Aqui nós recebemos os prematuros logo que eles têm alta. Quando eles têm alta da UTI, eles já são automaticamente encaminhados para o ambulatório. Na primeira consulta no ambulatório, eles passam com o pediatra e automaticamente esses bebês de risco já vêm para a fisioterapia. 0 a 1 ano de vida é a idade diamante para a intervenção precoce para a plasticidade do encéfalo do bebê e a idade ouro de 1 a 2 anos. Então, assim, a gente começa muito precoce. Alguns bebês a gente não consegue evitar paralisia cerebral, mas o que a gente percebe são aqueles que tiveram uma agressão muito severa. Tiveram uma hemorragia muito extenso, uma lecomalácia muito grande. Esses a gente não consegue evitar paralisia cerebral. Mas com a intervenção precoce, você consegue minimizá-la bastante, deixando a criança funcional. Elas tinham tido a paralisia cerebral e que elas tinham que fazer o tratamento e que iam ter que fazer a fisioterapia para poder conseguir andar. Porque elas iam andar, mas só que ia demorar um pouco. Nós atendemos aqui na fisioterapia os prematuros que nasceram com menos de 1.500 gramas, que ficaram mais de 7 dias em ventilação ou tiveram leucomalácia ou hemorragia perintraventricular ou meningite. Todos os exames indicavam que as perspectivas não eram nada boas, eram sombrias até. Ela provavelmente ficaria em estado vegetativo. Ficaria, né? Eu falo que é no passado, porque com a ajuda dos profissionais aqui do Arthur, que faz a fisioterapia da neuro da doutora Caterine, eu fui descobrindo que existe a neuroplasticidade, que é possível a gente, com intervenção precoce, com muita estimulação, com muita dedicação, trabalho, frequência e um trabalho bem feito, você mudar o destino, a vida do seu filho. Os primeiros sinais de anormalidade, de agressão no sistema nervoso central são muito sutis e muitas vezes os exames não detectam tão precocemente. Então, nada substitui a avaliação clínica de um fisioterapeuta com experiência em neonatologia. Para a gente realmente fazer uma intervenção precoce e eficaz, você precisa conhecer várias técnicas. Então, o conceito neuroevolutivo Bobat, o pediátrico, o baby, integração sensorial, o RPG, o balance, são cursos fundamentais para a gente conhecer e a gente faz um mesclado e você faz uma adequação dessas técnicas conforme a criança. Dava tropeçando, cruzando a perna, pressando a tesoura, mas agora até que elas melhoraram bastante. Usa a órtese. É essencial a presença dos pais, não para assistir a terapia, mas para participar da terapia. Não adianta nada fazer por melhor que atenda, com 40, 50 minutos e os pais não entrarem ou não participarem. A colaboração dos pais é fundamental, não só assistindo a terapia, que é um direito deles, mas participando e ajudando na terapia, que eles vão dar sequência em casa. O mais importante para uma criança que tem dificuldades, tem deficiências motoras e cognitivas, é ter qualidade de vida. E eu acho que com essa ajuda da intervenção precoce, de um trabalho bem feito desde o início, porque os primeiros anos são os mais difíceis, mas também são os mais propensos a você conseguir bons resultados. Então é importante, acho que faz toda a diferença na vida de uma criança, da mãe, da família, que tem uma criança prematura com uma grave hemorragia, como ela teve. Interessante, porque você acompanha as crianças, desde que elas nascem, vão para a creche, vão para a escola, vão para a faculdade. Então você acompanha e você consegue fazer uma prevenção, uma promoção de saúde. A gente tem um grupo aqui com o Dr. Pedro Carlos Zarruza. Dr. Pedro é fisioterapeuta e trabalha com orientação e mobilidade para deficientes visuais. Boa tarde, Dr. Pedro. Conte-nos um pouco da sua trajetória. A minha trajetória, a primeira opção, aconteça de maneira adequada. Eu era vidente, que é assim como se denomina as pessoas que enxergam.